Alô rapaziada, cante mais uma vez Galera do conceito do Boa Tuzão Pede a paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito do Boa Tuzão Pede a paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Lourdes Eu vinha para cá jogar bola de gude Nos tempos de cafipa eu trazia minha linha Botava lá no alto com muita alegria Eu sou o papá tudo e vou te dar mais um alô Eu não penso em violência, eu só penso no amor No amor de uma morena que levei pro Machopi Quando ela abriu a porta deu de cara pra suíte Mas no amor de uma morena que levei pro Machopi Quando ela abriu a porta deu de cara pra suíte Galera do conceito do Boa Tuzão Pede a paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito do Boa Tuzão Pede a paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver A vida em que vivemos não tá dando pra viver Eu tenho uma família e por ela eu vou dizer Que eu lembro do passado, mas acordo no presente Estou presente aqui agora e meu futuro está à frente Galera do conceito do Boa Tuzão Pede a paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo e seu amigo pra valer